Deveria ser uma execução rápida e fácil. O homem olhou para o cano da arma de Richard, rezou e suplicou, por favor Deus me ajude, por duas vezes. Era um dia quente de verão em 1986. Os detetives Patrick Kane e Ernest Volkman estavam sentados no sofá da sala de estar suburbana de Richard Kuklinski. Richard ofereceu aos detetives chá gelado, que ambos recusaram, temendo que estivesse envenenado. Ele sentou no sofá em frente aos oficiais, logo abaixo de um retrato gigantesco, pintado a óleo dele e de sua esposa Bárbara. Seus olhos estavam escondidos atrás dos óculos escuros. O detetive Kane disse a ele que a polícia estava investigando vários assassinatos, Lois Mesgui, George Meliband, Paul Hoffman, Danny Dibner e Gary Smith. Richard negou friamente conhecer essas pessoas. Então Kane perguntou se ele conhecia Robert Prongay ou Roy DeMille. Richard o olhou por um longo momento e então disse, Claro, eu o conhecia. Por que você não gosta de mim, Sr. Kane? Kane respondeu, Quem disse que eu não gosto de você? Richard respondeu, Eu vejo isso. Está em seus olhos. Kane insistiu que não levava seu trabalho para o lado pessoal. Mas não convence. Quando ele e Volkman voltaram para o carro, Richard já tinha se decidido. Ele ia matar o detetive Pat Kane. A carreira criminosa de Richard Kuklinski começou em 1949, quando, com apenas 13 anos, ele espancou um valentão do bairro até a morte com um bastão de madeira. Durante as duas décadas seguintes, ele viveu de sequestros, pirataria e distribuição de pornografia, até meados dos anos 70, quando, sob a orientação do mafioso Roy DeMille, aprendeu a canalizar sua agressão em uma direção mais lucrativa, o assassinato por encomenda. Em meio a tudo isso, ele disparou sob o radar da lei. Para seus vizinhos de Nova Jersey, ele não era mais que um homem de família amigável, com um negócio de produção de filmes bem sucedido, mas misterioso. Mesmo sua própria família não tinha ideia do que ele realmente fazia para viver. E por ter mantido seus crimes e sua vida pessoal completamente separados, Richard nunca esteve ligado a nenhuma das centenas de vidas que tirou. Mas em 1980, Richard quebrou sua própria regra pela primeira vez. Ele matou alguém a quem poderia estar ligado, seu velho amigo George Maliband. George Boy, como Richard o chamava, era um homem doce e um amigo de longa data da família. Mas seu jogo obsessivo o colocou em apuros. Ele devia muito dinheiro a muitas pessoas, incluindo Roy DeMille. Richard fez o seu melhor para suavizar as coisas entre eles, mas não pôde fazer muito. Quando o último aviso de George chegou no início de fevereiro de 1980, ele fez outra visita desesperada a Richard. Eles estavam equipando a vã de Richard quando George cometeu um erro fatal. Ele disse a Richard, Eu não acho que você vai deixar DeMille me machucar. Eu sei onde você mora, onde sua família mora. Ameaças contra sua família eram a única coisa que Richard não podia suportar. Ele parou imediatamente, pegou sua arma e atirou nele cinco vezes. Richard descartou o corpo da mesma forma que sempre fez. Ele enfiou o corpo de George em um tambor de aço e o jogou no necrotério. Mas ele não percebeu que o tambor bateu numa pedra durante a queda, fazendo com que a tampa se abrisse. O corpo foi encontrado e identificado poucos dias depois. Richard foi questionado sobre o assassinato de George Meliband, que aparentemente disse a seu irmão que estava saindo para encontrar Richard no dia em que foi visto vivo pela última vez. Mas Richard disse à polícia que não sabia de nada. E pelo fato de nunca ter sido ligado a um caso de assassinato antes, o assunto foi descartado. Este encontro com a lei deveria servir de aviso para Richard. Ele precisava ser mais cuidadoso e manter seu círculo de associados pequeno. Mas a verdade é que sem Meliband, Richard apenas desejava mais amigos. Ele foi permanentemente excluído da máfia por não ser italiano. Ele queria fazer parte de algo, ter sua própria família criminosa, ao invés de ser sempre o lobo solitário. Então, por volta de 1981, Richard reuniu alguns caras que tinha conhecido na loja do Fio Solimene e os organizou em uma pequena gangue de ladrões. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família! O vice-líder do grupo foi Orse House, o cunhado de Fio Solimene. Depois, havia Danny Dupner, um homem eternamente desgrenhado, cuja esposa o havia deixado. E Gary Smith, um homem alto, com óculos e uma barba que o fazia parecer com Abraham Lincoln. Eles não eram os melhores da América, mas podiam seguir as ordens de Richard. Ao longo de 1981, eles invadiram dezenas de casas em Nova Jersey, roubavam qualquer coisa de valor e vendiam na loja do Fio. Enquanto isso, Richard e Fio estavam seguindo seu antigo plano. Atrair clientes para a loja para vendas fictícias, depois matá-los e pegar o seu dinheiro. Como todo o esquema foi baseado na compra de bens roubados, As vítimas não disseram a ninguém para onde estavam indo antes de desaparecerem. Então, os assassinatos nunca foram ligados a Fio ou Richard. Até um dia, em julho de 1981, quando seu alvo, Louis Maskey, que mencionou para Fio ter avisado a sua família que estava indo para a loja. Se ele desaparecesse naquela noite, Fio seria o primeiro a ser questionado. Infelizmente, Richard entrou e atirou na cabeça de Maskey antes que Fio tivesse a chance de passar essa informação. Ele pensou rapidamente e Richard decidiu fazer um velho truque que já havia feito antes. Ele e Fio jogaram o corpo de Maskey em um velho poço cheio de água gelada, esperando que o corpo congelasse o suficiente para confundir a hora da morte. Quando decidiram remover o corpo, parecia que Louis Maskey tinha morrido muito tempo depois de sua visita à loja de Fio. Mas, algumas semanas depois, Fio discutiu com Percy, o capataz de Richard. O ameaçou, já que ele sabia a verdade. Richard tinha matado Louis Maskey e George Maliband. A verdade virou fofoca. Percy contou ao resto da gangue, eles contaram para suas esposas, contaram para seus amigos e, eventualmente, todos sabiam. Richard não gostou que seu nome estivesse diretamente ligado a dois assassinatos que cometeu. Ele apenas esperava que, enquanto sua gangue ficasse fora de problemas, não haveria razão para ninguém o denunciar. Essa esperança estava perdida. No final de 1981, o detetive Patrick Kane foi chamado ao escritório de seu supervisor para se encontrar com um assaltante, Al Hink, que tinha acabado de ser preso por assaltar uma casa e estava pronto para fazer um acordo para uma sentença menor. Hink alegou que sua gangue era responsável por dezenas de roubos não resolvidos em todo o estado. Ninguém tinha certeza, então o detetive Kane foi encarregado de conduzir Hink por toda a Nova Jersey, durante dois dias, enquanto ele apontava cada uma das casas que a gangue havia roubado no ano passado. Hink também nomeou todos os seus cúmplices. First House, Danny Dippner, Gary Smith e um homem que ele conhecia apenas como Big Rich. Kane começou a trabalhar cruzando o testemunho de Hink com o seu mapa de roubos. Levaria algum tempo para preparar uma acusação, mas tudo parecia simples. Havia apenas uma peça do quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Quem diabos era Big Rich? No início de 1982, Big Rich estava muito ocupado para pensar em Al Hink. Ele ainda fazia trabalhos para a máfia e com seu amigo Robert Prongay, também conhecido como Sr. Soft, ele fazia viagens frequentes a Los Angeles, onde seu negócio de distribuição pornográfica tinha uma sede na Costa Oeste. E sua filha mais velha, Merrick, estava prestes a se formar no ensino médio. Richard estava sempre tentando arranjar tempo para sua família. Ele ia a todos os jogos de luta livre do seu filho, Dwayne, no colegial. A única atividade que os dois poderiam fazer. O vínculo pai-filho era um conceito estranho para Richard. Ele fez de tudo para se aproximar. Mas Dwayne nunca foi fã das armas, espadas e facas que Richard lhe dava. Para o resto da família, Kuklinski, o bom humor de Richard ainda foi opuscado por seus feitiços violentos. Ele ainda batia em Bárbara sem piedade e, embora nunca tenha colocado um dedo nas crianças, apenas testemunhar suas explosões as aterrorizava. Recentemente, Bárbara e sua filha adolescente Chris tinham criado um plano para envenená-lo, a única maneira de tirá-lo de suas vidas para sempre. Elas estavam muito assustadas para seguir em frente com o plano, então Richard não percebeu o quanto sua própria família o odiava. Ele muitas vezes sonhava em economizar dinheiro suficiente para sair do negócio do crime antes que fosse tarde demais. Ele sabia que ninguém saía desse trabalho a não ser algemado ou em um caixão. Ele só esperava que nunca fosse preso na frente de sua família. Ele não poderia suportar a humilhação deles e os julgamentos. Mas a aposentadoria era um sonho distante. Richard ainda tinha lugares para ir e pessoas para matar. Em abril de 1982, Richard começou a ter problemas com seu fornecedor de cianeto, Paul Hoffman. Hoffman não fez nada de errado especificamente. Richard apenas achou que ele era ganancioso e irritante. Como sempre, Richard resolveu a sua maneira. Atraiu Hoffman ao seu armazém para um falso negócio. Espancou-o até a morte com uma chave de fenda e roubou os 25 mil dólares em dinheiro que havia com ele. Ele deixou o corpo de Hoffman em um tambor de aço do lado de fora de um restaurante próximo, escondido à vista de todos. Achava que estava seguro. Até a chegada da polícia. Richard manteve sua calma. Ele disse aos investigadores que nem sequer conhecia Paul Hoffman e que eles estavam procurando o cara errado. Esses detetives eram de uma delegacia diferente daquela que havia investigado o assassinato de George Maliband dois anos antes. Então eles não tinham ideia de que Richard tinha sido interrogado em um caso anterior e o liberaram. Mas os verdadeiros problemas de Richard estavam apenas começando. Em outubro de 1982, o detetive Kane recebeu acusações de 152 casos contra os melhores ladrões de Nova Jersey. Purse House, Danny Dipner e Gary Smith. Seu líder esquivo, The Big Rich, estava prestes a ser revelado. Em 17 de dezembro de 1982, a polícia entrou em cena e fez sua primeira prisão. Purse House. Mas quando eles se mudaram para prender o resto da gangue, eles não estavam em lugar nenhum. Danny Dipner e Gary Smith haviam desaparecido de repente. Sem conhecimento da polícia, quando Richard soube que Purse tinha sido preso, ele imediatamente levou Danny e Gary para o motel York & North Bergen, Nova Jersey. Ele pensou que podia confiar em Purse para manter a boca fechada. Mas ele não iria se arriscar com os três atrás das grades. Richard disse calmamente a Danny e Gary para ficarem no motel e não partirem em nenhuma circunstância. Eles estavam aterrorizados com Richard, ainda mais do que ir para a cadeia. Então, não discutiram. Mas foi na última semana antes do Natal que a saudade de suas famílias apertou. Depois de alguns dias presos no pequeno quarto, eles começaram a ficar inquietos. No dia 20 de dezembro, Gary Smith saiu do motel e foi para casa para ver sua filha de cinco anos. Ele foi e voltou ao motel sem encontrar a polícia. Alguns dias depois, na véspera de Natal, Richard fez uma visita, trouxe hambúrgueres e batatas fritas de um restaurante próximo. Richard entregou os hambúrgueres, dois com picles para ele e Danny, um sem picles para Gary. Ele estava de bom humor, cheio de espírito natalino. Apesar das circunstâncias, foi uma refeição quase jovial. Três amigos unidos entre bem e o mal. Que melhor maneira de passar a véspera de Natal? Na metade de seu hambúrguer, Gary subitamente caiu em um espasmo. Seu rosto ficou azul. Gary e Danny entenderam. Richard, de alguma forma, tinha descoberto sobre a viagem de Gary para casa. Ele envenenou seu hambúrguer com cianeto. Richard assistiu com cara de tacho, enquanto Gary sufocava e espumava. Mas ele não morreu. Impaciente, Richard puxou um fio da lâmpada de cabeceira e ordenou a Danny que o estrangulasse com ele. Danny fez o que lhe foi dito. Quando Gary finalmente parou de respirar, eles guardaram seu corpo debaixo do colchão. Richard admitiria mais tarde que esta foi uma má ideia. Mas, na época, parecia ainda mais arriscado tirar seu corpo do quarto, com todas as pessoas circulando no local. De qualquer forma, não importava se o corpo fosse encontrado. Danny era a única pessoa que poderia ligar a morte de Gary a Richard. E Danny Dupner não ficaria lá por muito tempo. Depois que Richard Kuklinski matou seu sócio, Gary Smith, na noite de Natal de 1982, ele foi para casa aproveitar o resto do feriado com sua família. Ele confiou em Danny Dupner para ficar calado. Afinal, Danny esteve envolvido no assassinato de Gary. Ele não poderia ser tolo o suficiente para falar sobre um assassinato que ele mesmo havia cometido. Quatro dias depois, em 27 de dezembro, o corpo apodrecido de Gary Smith foi encontrado debaixo de um colchão no Motel York. Gary, outrora esvelto e de pele pálida, estava tão inchado e decomposto que a polícia identificou o corpo como um homem com excesso de peso. Inicialmente, eles não tinham nenhuma pista. Até alguns dias depois, em 3 de janeiro, quando Barbara Dupner, ex-mulher de Danny, chegou ao escritório do detetive Pat Kane. Danny ligou para ela e contou o que havia acontecido com Gary. Ela estava histérica, implorando a Kane para deter Richard Kuklinski, antes que ele fizesse o mesmo com Danny. Ela se referiu a Richard como o assassino do diabo, um assassino profissional. Kane foi rápido para tirar suas conclusões. Esse tinha que ser o indescritível Big Rich. Kane procurou registros estaduais e rapidamente encontrou este Richard Kuklinski. Ele morava em Dumont, com sua esposa e 3 filhos. Em duas ocasiões distintas, ele havia perfurado os vidros de carros aleatoriamente em incidentes de raiva na estrada. E uma vez foi preso brevemente por ter passado um cheque sem fundo. Mas não havia nada no registro que ligasse Richard a Gary, Danny ou qualquer outro assassinato. Na semana seguinte, Richard soube que Danny havia contado a sua ex-mulher o que havia acontecido. Ele rapidamente o matou, envolveu seu corpo em sacos de lixo e o jogou no necrotério. Ele não se preocupou em esconder o corpo muito bem. Richard tinha envelhecido e estava cansado. Ele não podia mais desmembrar e enterrar cadáveres como costumava fazer. E com Gary e Danny mortos, Richard pensou que estava a salvo, desde que Percy não se virasse contra ele. Era início de janeiro de 1983. E Percy estava preso há um mês, enquanto o detetive Kane o pressionava para obter informações. Kane disse a ele que tudo o que ele queria era Richard Kuklinski. Se ele lhe desse Kuklinski, Kane daria um bom negócio a Percy. Percy rapidamente percebeu que Richard matou Gary e Danny e ele não queria acabar da mesma maneira. Mas a cada dia que passava atrás das grades, a perspectiva de um acordo se tornava mais tentadora. Eventualmente, ele decidiu que preferia correr seus riscos nas ruas do que passar outra noite na cadeia. Percy realmente não sabia sobre os assassinatos de Gary e Danny. Mas ele contou a Kane sobre outros três assassinatos pelos quais ouviu que Richard estava envolvido. George Maliband, Louis Mesgui e Paul Hoffman. Kane ligou para as outras delegacias e descobriu que Richard havia sido questionado nos três casos. Mas cada vez ele dizia à polícia que não conhecia a vítima e sem nenhuma prova concreta contrariando, acabou ficando por isso mesmo. Como os assassinatos e desaparecimentos ocorreram em diferentes jurisdições, ninguém os conectou. Mas Maliband, Mesgui e Hoffman tinham uma coisa em comum com Gary Smith e Danny Dupner. Todos eles tinham passado seus últimos dias com Richard Kuklinski. A única coisa que faltava era a evidência física. Em 14 de maio de 1983, quatro meses após sua morte, o corpo de Danny Dupner foi finalmente encontrado perto do reservatório de West Milford, dilacerado por abutres. Ele ainda tinha sua carteira no bolso e foi rapidamente identificado. Para o detetive Kane, o principal suspeito era óbvio, Richard Kuklinski. Mas sem nenhuma evidência, exceto as acusações de Barbara Dupner, ele não pôde fazer nada. Alguns meses depois, em setembro de 1983, Richard decidiu que era hora de se livrar do corpo congelado de Lois Mesgui. O truque parecia ter dado certo. Quando ele tirou o corpo de Mesgui do poço, parecia que ele estava morto há apenas alguns dias. Não há dois anos. Mas não funcionou muito bem. O corpo foi encontrado alguns dias depois, antes de ter tempo de descongelar completamente. Uma autópsia revelou que os órgãos de Mesgui ainda estavam cheios de gelo. Os investigadores facilmente juntaram o que tinha acontecido. Mesgui foi morto logo após seu desaparecimento, depois congelado para calcular a hora da morte. As suspeitas caíram sobre o último homem a ver Mesgui vivo, dois anos antes. O mesmo homem que Percy House havia acusado do assassinato, Richard Kuklinski. Kane reuniu tudo o que pôde encontrar sobre Richard e suas supostas vítimas. Levou-o para a divisão de crime organizado da polícia de Nova York, esperando que eles pudessem ajudar a encontrar alguns links perdidos. A polícia de Nova York deu a foto de Richard a um informante da máfia e reconheceu o homem da foto como o polaco, um assassino que tinha trabalhado com Roy DeMille. Talvez houvesse algo nas afirmações de Barbara Dibner de que Richard era um assassino profissional. Foi no início de 1984, mais de dois anos depois que Richard chamou a atenção de Kane, que as peças finalmente caíram no lugar. Mas, além de rumores, ainda não havia nenhuma evidência acionável de que Richard estivesse cometido algum crime. Richard estava ficando descuidado, mas ainda era muito meticuloso para deixar provas físicas ligando-o aos seus crimes. A única maneira de pegá-lo seria alcançando alguém próximo a ele, alguém em quem ele confiasse. Mas havia poucas pessoas em quem Richard confiava, e quase todas elas já estavam mortas. Sem o conhecimento da polícia, Richard já estava planejando amarrar sua última ponta solta, Robert Prongay, o Sr. Soft, o caminhoneiro do inferno. Prongay sempre foi um pouco deslocado, mas ele passou a agir de maneira completamente sem sentido. Ele até pediu a Richard para matar sua ex-mulher e filho, uma mulher inocente e uma criança. Se eles não fossem amigos, Richard o teria matado no local só por perguntar. Então, em 1984, Prongay lançou a ideia de envenenar o abastecimento de água de uma cidade inteira para matar uma família que ele foi contratado para assassinar. Esta foi a gota d'água para Richard. Prongay precisava morrer. No início de agosto de 1984, Prongay estava em sua garagem enquanto limpava seu caminhão de sorvetes. Ele não ouviu Richard entrar sorrateiramente. Mal teve tempo para reagir antes de Richard atirar. Alguns dias depois, a polícia encontrou Prongay pendurado na porta do motorista de seu caminhão de sorvete com duas balas no peito. Eles não tinham ideia de quem poderia ter feito isso. No final, não foi com Prongay que Richard teve que se preocupar. Sua queda estaria nas mãos do único amigo que ele nunca matou, Phil Soleimani. No início de 1985, um novo cliente começou a andar pela loja de Phil, Dom Provenzano, um velho amigo de Phil que trabalhava com armas. Na verdade, seu nome era Dominique Polifrone e ele era um agente infiltrado da ATF. Dominique tinha se infiltrado em tantos círculos da máfia ao longo dos anos. Ele era indistinguível de um verdadeiro gangster, mesmo quando não estava no trabalho. Quando o detetive Kane contou ao Dom sobre os supostos crimes de Richard Kuklinski, ele respondeu Você quer me dizer que esse desgraçado matou todas essas pessoas e ainda está andando por aí? Isso é inacreditável. Kane sabia que Phil Soleimani era uma das poucas pessoas em que Richard confiava. E afinal, Phil tinha mais medo de ir para a cadeia do que de Richard Kuklinski. Quando os detetives Kane e Dominique apareceram em sua loja, não foi difícil convencê-los a ajudá-los. Por ordem de Kane, Phil ligou para Richard e disse que seu velho amigo Dom estava na cidade e se ele precisasse de armas, deveria passar por lá. O plano era que Dom ficasse na loja, se infiltrando com os clientes habituais, para que quando Richard aparecesse, ele demonstrasse ser um cara de confiança. Dom ficou o dia todo jogando cartas, conversou com os criminosos locais, mas Richard nunca apareceu. Os dias se passaram, depois semanas. Phil ligou para Richard mais algumas vezes, mas sem resposta. Kane começou a se perguntar se eles já tinham descoberto seu álibi. O que eles não sabiam é que Richard não estava nem mesmo no país. Ele havia sido recrutado para um esquema internacional de lavagem de dinheiro e estava em uma viagem à Suíça para pegar um cheque. O trabalho de Richard era pegar cheques em Zurich, Suíça, voar de volta para a América e descontá-los em uma conta bancária que ele abriu na Geórgia. Pelo serviço, ele recebia 25% de cada cheque de seis dígitos. Nos meses seguintes, Richard passou pela loja de Phil algumas vezes entre suas viagens à Suíça, mas foi sempre no raro momento em que Dom não estava. Foi assim durante um ano, sem nenhum progresso. No verão de 1986, o detetive Kane decidiu que eles teriam que chutar o ninho do vespeiro. Richard tinha acabado de chegar de outra viagem à Zurich, quando recebeu a visita do detetive Kane e de outro detetive, Ernest Volkman. Eles lhe perguntaram se ele sabia alguma coisa sobre os assassinatos de Lois Mesgui, Robert Bronguei, ou Roy DeMeu, que a propósito tinha sido assassinado alguns anos antes. Richard negou categoricamente conhecer as seis primeiras pessoas. Ele admitiu que conhecia DeMeu, mas não sabia nada sobre seu assassinato. Kane mencionou que eles tinham registros telefônicos, provando que Richard havia ligado para o motel York nos dias antes do corpo de Gary Smith ser encontrado no local. Richard disse que ele não sabia nada sobre isso. Ele se levantou e os conduziu para fora da porta. A discussão estava encerrada. Se o detetive Kane apareceu e perguntou vagamente, sem querer prendê-lo, Richard assumiu que isso significava que ele não tinha nenhuma evidência real. Então, se Richard matasse Kane, talvez a coisa toda terminasse. Mas se Kane aparecesse morto, Richard seria, obviamente, o principal suspeito. Tinha que parecer uma morte de causas naturais. Ele precisava de cianeto. Richard tinha matado suas duas últimas fontes de cianeto, Paul Hoffman e Robert Bronguei. Estava tendo problemas para encontrar outro fornecedor. Por um capricho, ele chamou Phil Solimene e perguntou se seu amigo Tom poderia conseguir algum cianeto de qualidade de laboratório. Na manhã de 2 de setembro de 1986, um agente infiltrado da ATF, Dominique Polifrone, finalmente encontrou Richard Kukinski em um Dunkin' Donuts, perto da loja de Phil Solimene. Richard foi direto ao ponto. Ele queria cianeto. Tom disse que poderia fazer isso. Richard finalmente estava no gancho. O problema era que comprar e vender cianeto não era ilegal. Ele teve que provocar Richard a fazer algo a mais, algo criminoso. Pensando em seus próprios passos, ele disse a Richard que tinha um amigo no exército israelense que estava procurando comprar armamento pesado. Em troca do cianeto, Richard poderia ajudar com isso. Richard disse, Claro, deixe-me fazer alguns telefonemas. Eles trocaram números de telefone e se separaram. Richard não tinha motivos para suspeitar que Don estava tramando alguma coisa. Phil tinha garantido a integridade de Don e ele conhecia Phil há 20 anos. Mas esse negócio de armas soou como um impômodo desnecessário. Talvez seja mais fácil matar Don e seu amigo e levar tanto cianeto quanto o seu dinheiro. Enquanto isso, Don, Kane e o procurador-geral adjunto Bob Carroll formaram uma força-tarefa para sua nova prioridade número um, Operação Homem de Gelo. Embora Lois Masgate tenha sido a única vítima de Richard que foi descoberto congelado, o apelido pegou. Afinal de contas, Richard estava inegavelmente gelado. Durante as semanas seguintes, Don trabalhou para elaborar os detalhes do negócio de armas falsas e até falou ao telefone com o traficante de armas de Richard. Parecia que tudo corria bem. Mal sabiam eles que Richard os enganou. O traficante de armas que apresentou Don a ele era na verdade um parceiro de negócios de lavagem de dinheiro. Não haveria armas. Quando Don aparecesse com o cianeto, ele o mataria no local. Os supervisores do Don lhes disseram que ele não poderia, sob nenhuma circunstância, dar cianeto a um assassino em série. Mas Richard não queria desistir. Então eles inventaram um novo plano para usar a situação a seu favor. Eles dariam a Richard cianeto falso e o incentivariam a tentar cometer um assassinato. Dessa forma, eles o pegariam por tentativa de assassinato, além da venda ilegal de armas de fogo. Don deu a ideia a Richard. Ele queria usar cianeto para envenenar um cliente seu que tinha se tornado uma dor de cabeça. Um jovem rico, viciado em cocaína. Don nunca havia usado cianeto antes. Então ele queria a ajuda de Richard. Eles atrairiam o cliente para uma falsa venda de cocaína. O envenenariam com um sanduíche de ovo com cianeto e depois dividiriam o dinheiro que o garoto havia trazido. Richard não teve nenhum problema com isso. O sanduíche de ovo parecia um pouco estranho, mas o plano todo simplificou as coisas para ele. Ao invés de esperar que este negócio de armas se materializasse, ele podia matar Don ao mesmo tempo em que matavam o comprador de cocaína e levaria todo o dinheiro. Ele disse ao Don que estava dentro. Mais de um ano e meio após sua operação, a polícia estava finalmente fechando as portas. Mas o grande dia não foi do jeito que eles esperavam. Na manhã de 17 de dezembro de 1986, a polícia de Nova Jersey, ATF e FBI cercaram uma área de lazer em Nova Jersey armados e prontos. O detetive Kane estava lá olhando para fora de uma van escura com 16 janelas com o Inso Filme. Ele estava esperando por este dia por anos. Ele tinha certeza de que poderia ser ele pessoalmente a colocar algemas em Richard. Quando Richard saiu para a rodovia, Don estava esperando com um saco de papel branco com um sanduíche de ovo. Ele o entregou a Richard, junto com um pequeno frasco de pó branco. Don disse alto e claro em seu microfone oculto. Aqui está o cianeto. Então ele esclareceu que era cianeto o suficiente para matar muitas pessoas. Richard não percebeu. Ele estava muito concentrado na van preta, com as janelas escurecidas no estacionamento. Richard caminhou direto para a van. Don seguiu. Dentro da van, Kane e os outros detetives se agacharam. Richard olhou para todas as janelas da van. Ele disse ao Don que iria buscar sua van, que estava estacionada em sua unidade de armazenamento próxima. Como eles haviam planejado, Don iria buscar o comprador de cocaína e encontraria Richard na rodovia em meia hora. Richard dirigiu um pouco pela estrada. Depois parou e deu uma olhada mais de perto no cianeto. Não parecia muito bom. Ele abriu a garrafa e cheirou com muito cuidado. Também não cheirava bem. Ele saiu de seu carro e deu o sanduíche a um cachorro perdido na beira da estrada para provar. O cão foi embora, abanando sua cauda completamente bem. Isso não era cianeto. Don o tinha enganado. Richard não sabia exatamente qual era o jogo de Don, mas ele não tinha vontade de ficar por perto para descobrir. Ele dirigiu até uma cabine telefônica, ligou para a Bárbara e perguntou se ela queria sair para o café da manhã. Enquanto a força de ataque mantinha os olhos fixos no estacionamento da rodovia vazia, Richard voltou para Dumont, parou para pegar algumas compras e foi para casa. Felizmente, para a polícia, eles tinham designado dois detetives para cercar e vigiar o bairro de Richard. Quando eles se viraram, ficaram surpresos ao ver Richard em sua entrada com mercearias, ao invés da rodovia onde ele deveria ser pego. Eles avisaram a força de ataque com as notícias. De repente, 15 veículos policiais, sem marcas retirados do estacionamento, aceleraram em direção a Dumont com as sirenes ligadas. Eles não iam pegar Richard por envenenar um homem em flagrante, mas eles tinham o suficiente para prendê-lo por conspiração de assassinato. De volta à casa, Richard demorou a arrumar a comida enquanto Bárbara se vestia. Apesar da estranha manhã, Richard estava de muito bom humor. Bárbara estava se sentindo um pouco mal, e Richard insistiu em levá-la ao médico depois que eles saíram para comer bacon e ovos. Ele a ajudou a fechar a jaqueta e abriu a porta para ela quando saíram. Quando eles começaram a descer o quarteirão, Richard notou a longa fila de carros reunidos no final da rua. Achou estranho, mas não pensou muito sobre isso. Até que os veículos subitamente se aproximaram para a frente do seu carro. Richard desviou para a calçada. De repente, um enxame de policiais e agentes federais saltou para fora e cercou o carro de Richard. Um deles pulou no capô do carro, apontou sua arma para Richard através do parabrisa. O detetive Kane abriu a porta do motorista e puxou Richard para fora. Oito membros da equipe de ataque se amontoaram em cima dele, subjugando enquanto Kane tentava algemá-lo em seus pulsos maciços. O vice-chefe agarrou Bárbara e a empurrou para o chão, colocando uma bota nas costas dela enquanto ele a algemava. Isso enfureceu Richard. Ele teria ido em silêncio, mas eles não tinham o direito de ferir Bárbara. Foi preciso a força de quatro homens para conter Richard contra o capô do carro e lutar com seus braços atrás das costas. Seus pulsos eram muito grossos para as algenas. O detetive Kane teve que algemar seus braços com grilhões. Durante todo o tempo, Richard lutou e gritou, Não há razão para envolvê-la. Ela é inocente. Mas Richard sabia que estava tudo acabado. Ele sempre quis sair em uma chama de glória. Ele preferia morrer a viver para ver a vergonha que sua família enfrentaria uma vez que seus crimes fossem expostos. Mas já era tarde demais para isso. Sua esposa e seus filhos estavam prestes a descobrir quem ele realmente era. Não importava o que aconteceria no julgamento, se ele ganhasse a vida na prisão ou a pena de morte. Humilhar sua família gera um destino pior do que a morte. Em 18 de dezembro de 1987, Richard Kuplinski foi oficialmente indiciado com 19 acusações de crime, incluindo tráfico de armas, roubo, tentativa de assassinato e os assassinatos de Gary Smith, Danny Dipner, Lois Mesgui, George Maliband e Paul Hoffman. Quando Bárbara ouviu a lista de acusações contra seu marido, ficou chocada. Ela sabia que Richard era violento, mas não tinha ideia da profundidade da violência dele. Enquanto ela sentava na sala de audiências, ouvindo Richard falar livremente sobre o assassinato, nas fitas que Dom Polifrone havia gravado, Ela lentamente percebeu com quem havia sido casada nos últimos 25 anos. As crianças Kuplinski, por outro lado, não ficaram nada surpresas. Elas sempre suspeitaram que seu pai era capaz de matar. Mary, que se casou e teve um bebê, enquanto Richard estava na prisão aguardando o julgamento. Ela veio ao julgamento com seu bebê nos braços, sob o conselho do advogado de Richard, de que ela poderia tornar o júri mais solidário. Mas Richard sabia que ele não tinha nenhuma chance. Ele disse ao seu advogado para não se preocupar em apresentar uma defesa. Ele só queria que isso terminasse o mais rápido possível. Após quatro semanas de depoimento, o júri considerou Richard culpado de todas as acusações. Ele passaria o resto de sua vida em uma cela de seis por oito metros na prisão estadual de Trenton. Após anos de assassinatos a mando da máfia, os assassinatos que finalmente prenderam Richard foram os que ele cometeu por sua própria iniciativa. Se ele não tivesse começado a matar pessoas com as quais tinha uma conexão pessoal, é possível que ele nunca tivesse sido pego. Nos anos após sua prisão, Richard se ajustou surpreendentemente bem à detenção. Ele manteve uma atitude positiva, porque se deixasse a prisão quebrar seu espírito, isso significava que a polícia tinha vencido. Ele recebeu medicação para depressão e ansiedade, o que eventualmente o ajudou a controlar seu temperamento. Ele e Bárbara se divorciaram, mas ele escrevia cartas para ela quase todos os dias. Ela raramente respondia. Fora das paredes da prisão, o prolífico pistoleiro apelidado de O Homem de Gelo estava se tornando uma sensação da mídia. O público estava desesperado para entender como um assassino de sangue frio poderia viver sem ser detectado por décadas em um subúrbio tranquilo. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, Richard deu uma série de entrevistas a escritores, cineastas de documentários e psiquiatras. Nas quais ele falou com uma franqueza sobre sua vida e carreira. Em uma dessas entrevistas gravadas em 2001, ele falou pela primeira vez sobre seu trabalho para a máfia, do qual a polícia já tinha conhecimento, mas não tinha provas suficientes para condená-lo. Durante a entrevista, ele confessou o assassinato de um detetive da polícia de New York chamado Peter Calabro, a mando da máfia. Depois do documentário exibido, dois detetives da Procuradoria-Geral do Estado apareceram na prisão estadual em Trenton, perguntando-se quem ordenou o atentado a Calabro. Richard disse a eles que falaria sobre o golpe desde que eles lhe prometessem que não lhe dariam a pena de morte por isso. Eles concordaram. Ele lhes disse que Sammy, o touro Gravano, um subchefe da máfia Gambino, o contratou para matar o detetive Calabro. Em sua defesa, ele jurou que não sabia que Calabro era um policial até depois do fato, mas admitiu que mesmo que soubesse, teria feito de qualquer maneira. Richard formou uma relação inesperada com os dois detetives e decidindo ajudá-los, confessou outros 12 assassinatos que cometeu ao longo dos anos, incluindo o de Robert Prong. Os detalhes foram verificados e a polícia de Nova Jersey finalmente conseguiu fechar os livros de uma dúzia de casos não resolvidos. Em dezembro de 2004, Richard se declarou oficialmente culpado do assassinato de Peter Calabro. Como os detetives prometeram, esta acusação acrescentou mais 30 anos às suas duas sentenças de prisão perpétua. Mas, mesmo que os detetives tenham mantido seu acordo, Richard ainda podia receber uma sentença de morte. Após a confissão de culpa de Richard, Sammy Gravano foi preso por seu papel no assassinato de Calabro, com um julgamento marcado para o verão de 2006. Richard seria a testemunha-chave. Mas, ele não conseguiria ir ao tribunal. Em outubro de 2005, a saúde de Richard começou a piorar repentinamente. Sua pressão sanguínea caiu. Ele desenvolveu perda de memória, demência e fala arrastada. E seus pulmões e rins também começaram a falhar. Os médicos não encontraram nenhuma explicação. Não havia sinais de um derrame ou câncer. Eles finalmente lhe deram o raro diagnóstico da doença de Kawasaki, uma condição que muitas vezes afeta as crianças japonesas. Richard disse à sua família que temia estar sendo envenenado e que se ele não saísse do hospital da prisão, era porque ele tinha sido assassinado. Sua família e médicos descartaram isso como delírio. Mas, algumas fontes não reveladas disseram ao autor Anthony Bruno, que escreveu uma biografia de Richard, que Sam Gravano tinha assinado um contrato para matá-lo antes que ele pudesse testemunhar no caso Calabro. A última vez que Bárbara visitou Richard no hospital, ele lhe disse, Você é uma boa pessoa. Você sempre foi uma boa pessoa. Ela deixou a sala sem responder. Ao sair do hospital, ela assinou uma ordem de eutanásia. Dias depois, a saúde de Richard piorou. O hospital ligou para Bárbara para perguntar se ela queria cancelar a ordem. Ela disse que não. Richard Kuklinski morreu em 5 de março de 2006, aos 70 anos de idade. Uma autópsia revelou vestígios de cádmio, uma substância tóxica que pode causar falência pulmonar e renal. Apesar disso, o médico legista concluiu que ele morreu de causas naturais. No dia seguinte à morte de Richard, foram retiradas as acusações contra Sam Gravano por cometer o assassinato do detetive Peter Calabro. Quando perguntaram a Richard Kuklinski quantas pessoas ele matou em sua quase 4 décadas de carreira, ele colocou um número definitivamente acima de 100 e possivelmente até 250. No momento de sua morte, apenas 19 desses assassinatos tinham sido definitivamente ligados a ele e oficialmente condenado por 6. O resto destes assassinatos permanecerá para sempre sem solução. Algumas das vítimas de Richard eram criminosos perigosos ou mesmo assassinos, mas muitos deles eram homens inocentes que estavam no lugar errado e na hora errada. Talvez as vítimas mais trágicas tenham sido aquelas que Richard nunca matou, sua esposa e filhos que viveram em constante medo de seu temperamento incontrolável por décadas. Enquanto Richard foi o único responsável por seus abusos e crimes, nós temos que lembrar que os criminosos não são criados no vácuo. Sem sua educação abusiva, seu ambiente criminoso e falta de oportunidade econômica, Richard Kuklinski poderia nunca ter se tornado um assassino. Quando perguntado pelo autor Felipe Carlo como ele queria encerrar sua história, Richard disse, eu fui criado, eu não me criei, eu nunca escolhi ser dessa maneira, estar nesse lugar. Sim, eu gostaria muito que minha vida tomasse outra direção, que eu tivesse uma educação e um bom emprego, mas nada disso estava nas cartas para mim. Eu sou o que sou. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!